Sindicatos e profissionais de saúde acusam Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, por genocídio. Em denúncia coletiva protocolada neste domingo, dezenas de entidades afirmam que ações de omissão do presidente afetam a saúde física e mental da população. Também no Jornal da Manhã, Rodrigo Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um exagero para dizer o mínimo, né? Isso se trata de uma peça política tentando jogar no colo do presidente da República a responsabilidade por todas as mortes que tivemos de coronavírus no país e isso é simplesmente absurdo. Uma coisa é você criticar a postura do presidente diante dessa pandemia, o que é absolutamente legítimo. Outra coisa bem diferente é o jogo que estamos vendo, pesado, que tenta colocá-lo como alguém pior do que o próprio vírus chinês.